Olá, meus amigos e minhas amigas! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou trazer para vocês a apresentação dessa belíssima cédula de 5 cruzeiros. Olha que cédula linda! Uma cédula de 5 cruzeiros do Barão do Rio Branco. Belíssima cédula, né? Umas cores bem bonitas. Essa cédula é da segunda estampa, como você pode ver aqui. Tem o número de série 3197A. Aqui tem o número 5 sobre essas flores. Uma flor aqui bem bonita, né? E aqui do outro lado a mesma coisa. O valor de face 5. Aqui bem ao centro nós temos a figura em lustre do Barão do Rio Branco. Aqui nós temos o nome Tesouro Nacional. Aqui o nome 5 cruzeiros por extenso. Aqui o nome Valor Legal. É isso aqui. Aqui nós temos o valor de face 5. Aqui nós temos o complemento da série que é 077175. Aqui a assinatura do diretor da caixa de amortização. Aqui nós temos a assinatura do ministro da fazenda, que está bem aqui o ministro da fazenda. Assinatura. Aqui, pessoal, do outro lado nós temos uma figura estampada de belíssima apreciação. Olha que coisa mais linda! Aqui nós temos o nome República dos Estados Unidos do Brasil. Aqui o seu valor de face 5. Aqui 5, né? Sobre esses desenhos aqui, muito bem feito. Do outro lado a mesma coisa, né? Os valores de face que temos aqui. Aqui o nome Estados Unidos do Brasil. Naquela época ainda se dizia Estados Unidos do Brasil, né, pessoal? É uma cédula muito bonita. E aqui bem ao centro, que vocês estão vendo aqui, isso aqui foi uma reunião em comemoração à tomada da Amazônia, tá? Quando eles conquistaram a Amazônia, foi feita esta reunião, a qual veio estampada no avesso da cédula de 5 cruzeiros. Uma cédula muito linda, uma cor bem bacana. Olha, que cor linda! Essa minha aqui está no estado soberbo, né, pessoal? Está um pouco velhinha, mas é uma cédula que já, por seu tempo de uso, né, bastante antiga. E nós sabemos, é claro, que não está mais em circulação, mas nós colecionadores temos o enorme prazer em colecionar e guardar essas relíquias, né, que se todos nós soubéssemos os valores que tem cédulas e moedas, o nosso dinheiro brasileiro, prestaríamos mais atenção, porque são muitas as coisas bonitas que temos aí nesta cédula, nesse nosso dinheiro brasileiro. Agora eu vou mostrar pra vocês, pessoal, aqui, vamos mostrar aqui com a cédula em cima, né, pra vocês continuarem apreciando. Essa cédula aqui, pessoal, ó, ela tem vários números de série, tá? Então, como são muitos e eu não vou, pra o vídeo não ficar muito longo e eu ficar dizendo vários, 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 vocês dão uma pausazinha no vídeo, tá? E se tiver alguma cédula aí de 5 cruzeiro, já vão aí dando uma olhadinha se tem algum dessa série nesse valor. Quero dizer a vocês que são bem bacanas, tá, pessoal? Eu vou passar alguns valores aqui, tá, com a nossa cédula aqui, né, nossa belíssima cédula. A cédula do ano, da data de 1950, que vai de 1 ao 500, da chancela autografada VVL, MBCLA Vale 10, Sobeba 23, Flor de Estampa 58. Se você tiver a do ano 1953, que vai de 501 ao 1000, com Cláudia Nor, Lemos e Horácio Lefer, VVL, MBCLA Vale 3, Sobeba 750, Flor de Estampa 32 reais. Se você tiver a do ano 1954, que vai do 101 ao 130, com Cláudia Nor, S. Lemos e Oswaldo Aranha VR, ela, MBC Vale 4, Sobeba 9,50 e Flor de Estampa 32 reais. São valores aqui bastante parecidos. Agora, se você tiver aí, porventura, na sua casa, na sua carteira, a cédula, né, modelo, ela vale simplesmente nada mais, nada menos que 810 reais. É bastante dinheiro, né, pessoal? Um dinheirozinho aí que chega numa boa hora. Como a gente sabe, dinheiro nunca é demais. Então, pessoal, o nosso vídeo hoje foi dessa belíssima, linda cédula de 5 Cruzeiros Barão do Rio Branco. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu joinha, compartilhem com os amigos. Forte abraço a todos. Fui!